E agora, que tal aprender a fazer o gerador automático? Isso mesmo, gerar quantos jogos você quiser na Loto Fácil? Aprenda comigo a criar essa planilha no Excel. Vamos lá? Planilha a tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Aqui, pessoal, a gente tem a base, tá? A estrutura, ok? E aqui a gente tem o gerador. Olha que bacana o gerador, gente. Conforme eu clico no gerador, ó, ele gera os jogos. Olha só. E aí você pode ter quantos jogos você quiser, ó. Aqui, por exemplo, eu fiz quantos jogos? Fiz seis jogos, ó. Mais um, ó. Olha só. Ele sai girando o joguinho pra gente. Quer limpar? Clicou no limpar, ele limpa. Como que a gente faz esse processo de automação? É isso que você vai aprender comigo hoje. Vamos lá? Então, olha só, pessoal. O primeiro passo que você precisa ter é criar esse tipo de planilha. Quem já sabe criar, com certeza vai poder adiantar um pouquinho mais o conteúdo e ir pra parte de fazer a automação. Mas se você não sabe fazer isso daqui, você vai aprender comigo aqui. Por causa que teve uma dúvida que eu recebi essa semana, que o colega tava falando, professor, como que eu coloco aqui em classificação disso daqui, ó? O senhor tá classificado, mas como que eu faço pra classificar? Usei uma técnica do senhor no último vídeo, mas eu não consegui classificar. Não tem problema. Vamos falar um pouquinho de como que você faz essa classificação nesse exemplo que pode ser adaptado pra aquele outro. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui, ó. Arquivo novo. Pasta de trabalho em branco. Vale lembrar, pessoal, que esse arquivo vai tá aí, ó. Link na descrição pra você baixar o arquivo. Isso mesmo. Quer baixar esse arquivo? Ele vai tá disponível pra você. Tá? Vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Vou copiar aqui, ó. O cabeçalho. Só pra gente ganhar tempo. Mas depois você monta o cabeçalho do modo que você precisa. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, número. Aqui eu vou colocar o aleatório. E aqui eu vou colocar, ó, a ordem. Tá bom? Professor, não sei o que é isso. Não sabe? Faz agora que durante a gente vai fazer aqui. A gente vai explicando pra você esse passo a passo. Tá bom? A gente precisa saber, pessoal, que aqui no número, ok? A gente vai ter números. Quantos números tem? Tem 25, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu vou pegar eles aqui, né? Pode pegar esses dois últimos. Eu vou fazer a sequência, ó. Tá, ó. Tendo aqui, ó, 25 números. Professor, eu quero digitar. Você quer digitar? Pode digitar. Não tem problema, não. Tá bom? Vamos lá. Aqui do lado, pessoal, eu vou fazer o uso do aleatório. Vale lembrar, pessoal, que eu já expliquei esse aleatório, tá? Tem gente que em versões antigas de Excel fala, professor, o meu tá repetindo. Eu não sei como repete, porque eu falo pra você, ó. Ele dá um número tão grande, pessoal, tão grande de casa decimal. Se eu aumentar a casa decimal aqui dele, ó, é muito difícil de repetir. Se ele ficar pequenininho, você vai ter uma repetição, sim, ó. Tá? Isso, ó. Se eu clicar aqui, ó, duas vezes, ó. Você vai ter números que vão, podem se repetir, tá bom? Mas se você aumentar a largura de casa decimal, é muito difícil de você ter um número repetido. Tá bom? Outra dica, se tiver repetido, faz assim. Aleatório vezes aleatório. Isso mesmo. Olha lá, aleatório ao quadrado, professor. Isso mesmo. Não tem problema, ó. Você vai fazer aleatório ao aleatório. Vai dar um outro número. Não tem problema. Pode fazer tranquilamente, tá? Usa o aleatório ou faz aleatório vezes aleatório. Aqui do lado, pessoal, eu tenho que fazer o uso da função ordem. Por que que eu vou fazer a função ordem aqui? A ordem, pessoal, ele vai pegar aqui, ó, os números. Eu preciso de 15 números. Ele sorteia 15 números. Então, ele vai pegar esses números que estão aqui, ó, dos 15 primeiros, ok? E vai me trazer aqui a posição de ranking deles. Logo, ele vai trazer dos 15 os números que eu preciso. Como assim? Assim, ó. Vamos lá? Vou aumentar um pouquinho mais o zoom. Que eu acho que ele facilita pra você visualizar, né? Olha lá, ó. Vamos lá, tá? Vamos lá, ó. Ó, igual, ordem. Abro o parênteses. Eu vou clicar no número. Ponto e vírgula. E vou pegar aqui, ó, do primeiro, ó. E vou puxar até o último lá, gente, ó. Até chegar aqui, ó, no 25. Tá bom? Pressiono F4 pra travar o intervalo e fecho o parênteses. Ao dar o Enter, ó. É o 13. Aí, se eu clicar e arrastar aqui, ó. Eu vou arrastar até o 15 só. Não precisa arrastar tudo, não, ó. Ele vai sortear os números que a gente precisa, ó. Ele vai sortear 15 números aqui. Viu que bacana? Bom, até aqui, pessoal, é a estrutura do que a gente precisa pra fazer esse... Gerar esses números ao aleatório, tá? A gente vai agora colocar aqui do lado um processo de classificação que foi uma dúvida que eu recebi de um inscrito aqui do canal. Tá bom? Não vou lembrar se o teu nome é Diego, Diogo, tá? Mas eu lembro que você mandou a dúvida. Por isso que a gente tá colocando esse passo a passo inicial aqui pro pessoal poder acompanhar. Tá bom? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel com a gente? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodeexcelline.com E conversa com a nossa equipe no chat de desenvolvimento. Perguntando, tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom oferta exclusiva pra você que aprendeu Excel de verdade. Dando continuidade, o que eu vou fazer agora? Olha só, vou tirar um pouquinho do zoom. Tá? Que já serviu pra o que a gente precisa. Tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Bola, né, ó. Um, dois, três, né, ó. Aí você pega aqui os dois, ó. E arrasta, ó. Até você ter os quinze. Tá bom? Vou selecionar eles aqui, hein. Vou, ó, diminuir a largura, ó. Vou, ó, alinhar no meio, ó. Pra deixar bonitinho. Olha que bacana. Vou selecionar aqui. Colocar um negrito. Olha lá, uma gradinha. Tá, ó. Fazer um charme. Tá bom, ó. Olha que bonitinho, ó. Só pra ficar bonito. E aqui embaixo, eu vou colocar, ó, as bordinhas. Tá bom? E aqui seria a opção jogo. Ok? Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quinze. Tudo bem? Guarde bem isso. Tem quinze. Como que eu vou fazer a classificação que foi a dúvida que a gente recebeu? Você faz assim, ó. Igual menor. Tudo bem? Você vai pegar, ó, os números aqui, ó. Dessa matriz. Dá um F4 nela. Ponto e vírgula. Clica na bola 1 aqui, ó. Tudo bem? Fecha o parêntese e dá Enter. O menor número é o 3. Se você verificar, ó, foi o 3, ó. Quando eu clicar e arrastar aqui, ó, ele vai trazer os demais já classificados na ordem. Viu que bacana? Viu que sacada? É isso. Você faz o uso da função menor, tá bom? Faz o uso do menor nesse intervalo que você vai conseguir aí aplicar. Tudo bem, pessoal? Bom, até aqui eu acho que foi a parte fácil. Agora a gente vai entrar na parte que vai entrar a parte da programação, que é a parte do VBA. Mas a gente vai fazer VBA? Não! A gente vai fazer o uso do gravador de macro, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui o cabeçalho, ó. Eu vou copiar. Eu vou clicar aqui, ó, numa planilha nova e vou colar aqui, ó. Opa! Deixa eu colar aqui, ó. Pronto. Gerador. Tá bom? E nesse gerador eu vou ter aqui, né, ó. Bola. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó. A estrutura. Lá o Ctrl C, ó. Vou vir aqui e vou colar que daí já fica certinho, tá? Ó lá. Essa mensagem, pessoal, é só ignorar ela, tá bom? Só pra deixar a estrutura aqui, ó. E essa linha aqui eu vou excluir. Ficando assim, ó. Esse é o cabeçalho, tá bom? Vamos fazer o botão? Inserir. Ilustrações, formas. E vou fazer aqui, ó. Esse botãozinho. Esse botãozinho eu vou pegar aqui, ó. Uma corzinha, ó. Já pronta, ó. Pra combinar com a lotofácil, né? Ó, vou chamar, ó. Gerador. Tá bom? Vamos lá, ó. Página inicial. Centralizar, ó. No meio. Negrito. Vou dar um outro Ctrl D. Vou colocar um outro botãozinho aqui do lado. Que vai ser o limpar. Ok, ó. Limpar. Isso mesmo. Se quiser você apagar todos os números e começar do zero. Você pode gerar os novos números. Ok? Então, olha só. Tem o gerador e tem o limpar. O papel do gerador, olha só o que a gente tem que fazer. A gente vai inserir uma linha nova. Essa linha, eu vou lá na planilha 1, eu vou copiar isso daqui, ó. E vou trazer e vou colar aqui. É isso que eu vou fazer, gente. Não tem nenhum mistério, tá? É algo bem tranquilo, bem fácil. É copiar de lá e trazer pra cá. Mas o passo principal é inserir uma linha nova antes de tudo. Porque se você só copiar e colar, toda vez ele vai o quê? Sempre fazer a copia e cola. Ele não vai inserir uma linha pra jogar o conteúdo pra linha de baixo. Tá bom? Então essa é a sacada que a gente tem que fazer na macro. Tá bom? Mas antes de continuar, vamos lá. Você tá gostando desse vídeo? Deixe o teu joinha. Compartilhe esse vídeo com outro colega, com outro amigo que queira aprender Excel. Ou queira conhecer como fazer um gerador automático da Lota Fácil. E deixe o teu comentário que ele é muito importante. Seja com uma dúvida referente a esse vídeo. Seja com alguma sugestão de conteúdo. Como muitos colegas estão deixando. Pra gente criar novos conteúdos a vocês. Então deixe o teu comentário que ele é muito importante. E depois com toda a calma do mundo eu vou responder vocês. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer agora, gente? Olha só. Eu vou clicar aqui na guia Exibir. Tá? E ele tem a opção Macro. E vou dar aqui, ó. Gravar Macro. Essa macro eu vou chamar de Gerar. Ok? Gerar Lota Fácil. Então eu vou dar ok aqui, ó. Ele vai iniciar o processo de gravação. Então agora preste bem atenção. Eu vou clicar na linha 5. Tudo bem? Botão direito. Ou você vem aqui, ó. Página inicial, ó. Inserir, ó. Linhas da planilha. Tá vendo que a linha tá assim? Não tem problema. Tá bom? Você vai lá na planilha 1. Você vai vir aqui no jogo, ó. Você vai selecionar esse intervalo. Você vai vir aqui, ó. Copiar. Vai lá na planilha 2. Aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Na cela, ó. B5. Cola como valores. Ok? Fez a colagem como valores? Agora seu formato, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Sem preenchimento. Eu vou mudar aqui, ó. Pra corzinha. Pro preto. Vou tirar do negrito. E vou colocar a bordinha. Tudo bem? E vou clicar aqui em cima da palavrinha jogo. Fiz isso. O que que eu faço? Eu pauso a gravação da macro. Então, eu vou lá no exibir, ó. Macros. E tem aqui, ó. Parar a gravação. Se o teu Excel for o 365, ele vai dar a opção ainda, ó. De gravar as ações pra script do Office. Tá bom? Aqui no script do Office, você pode trabalhar também com ele com o modo online. Ok? Então, olha só. Se eu clicar agora aqui no gerador, vai funcionar? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho que atribuir a macro aqui. Então, eu vou clicar no botão do gerador. Botão direito, ó. Atribuir. Cadê aqui, ó. Atribuir macro. E agora eu clico no gerar. Vou dar ok. Quando eu clicar aqui, ó. Olha só. Caramba, professor. Ele tá gerando. Tá gerando. Tá? Eu vou falar pra vocês. Você consegue gerar 10 jogos aqui, ó. E é muito, muito difícil de um jogo sair igual com o outro. Gente, é muito difícil. Tá? Pode acontecer? Lógico que pode. Existe chance pra tudo. A sorte até aqui vai acontecer. Tá bom? Então, pode acontecer? Pode. Mas, fique tranquilo que ele vai conseguir gerar aqui pra vocês 10 joguinhos tranquilamente. Quando você quiser. Se for clicando, ele vai gerando. Tá bom? Quer limpar isso? Agora eu preciso fazer a macro pra limpar. Pra limpar, pessoal. Você vai ter que ir lá, ó. Exibir macro e gravar a macro. Tudo bem? Mas outro recado muito importante a você. Qual é? É a primeira vez que você é um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clica no sininho pra ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E se você quiser ajudar esse vídeo, tem aí no chat, pessoal, as ferramentas. O super, o valeu. Pode utilizar essas ferramentas também pra deixar aí, por exemplo, uma ajuda no vídeo, já que ele tá contribuindo com você. E se você quiser se inscrever no canal, pessoal, na parte de membros, no clube de membros, a gente abriu o clube de membros pra vocês. Então você pode clicar lá e fazer também aderir a um dos tipos de membros que a gente oferece hoje. Ok? Retomando. Então, ó lá. Vou gravar a macro. Vou chamar ela de limpar. Vou dar ok. O que eu tenho que fazer? Vou clicar na linha 5. Shift, Ctrl, setinha pra baixo. Todas as linhas aqui. Ok? O que eu faço agora? Vou lá na página inicial. Excluir. Excluir linhas da planilha. Fez isso? Vou clicar aqui. Agora vamos lá no Exibir. Macro. Para a gravação. Vai gravar o script? Também vai. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou lá no Limpar, ó. Botão direito. Atribuir macro. Limpar. Vou dar ok. Então, ó lá. Gerou. Limpa. Gera. Limpa. Gera. Limpa. Gera. Limpa. Viu? Viu que bacana, ó? Vou vir aqui no Exibir. Vou tirar, ó. As linhas de grade. Ok? Então, teu gerador ficou aqui. Então, ó. Basta você clicar no gerador, ó. E depois limpar. Tudo bem? Agora tem um detalhe muito importante. Que eu já tô imaginando que possa acontecer aí. Professor. Eu vim aqui o número, ó. Deixa eu... Deu o nome, ó. Gerador. Aí eu cliquei, ó. Deu esse erro. O que você vai fazer? Você vai vir depurar. Tá vendo que a planilha 2 aqui, ó. O nome tá com planilha 2. Aí você tem que mudar o nome, ó. Gerador. Porque quando você gravou, ele capturou o nome. Tá? Ó lá. Vou fechar, ó. Ok. Tudo bem? E lá, ó. Eu vou limpar de novo. Vou clicar, ó. Vai gerar. Tudo por causa do nome. Então, se você alterar o nome, pode acontecer isso. Eu vou limpar de novo, ó. Aí você foi, por exemplo, lá na planilha 1. Olha só. Você chamou lá de base. Tudo bem? Você foi lá no gerador. Ih, deu pau. Vai lá no depurar. Olha o que ele tá falando. Planilha 1. Qual que é o nome da planilha 1? É a base. Você vem aqui e muda. Tá? Só deu esse erro por causa do nome. Ok, ó. Fechei. Ok. Prontinho. Limpei. Normal. Tá bom? Feito isso, você vai lá em arquivo. Salvar como. E aí você vai salvar esse arquivo, ó. Com o formato xlsm, ó. Gerador lotofácil automático. Vou dar o nome pra isso daqui, ó. Tá bom? Mas habilite como xlsm. E salva. Feito isso, tá prontinho. Agora, considerações finais pra vocês. Ok? Teve um vídeo que a gente falou de técnica, que você pode utilizar aquele vídeo de técnica, tá? Pra montar a tua técnica, pra gerar aqui os números bonitinhos. E aí você faz o mesmo processo pra você fazer esse gerador. É a mesma ideia. É copiar, colar. Copiar, colar. É igualzinho. Não tem mistério. Tá bom? Então é só você adaptar. Ok? Bom, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quer aprender mais com a gente? Faz o seguinte. Clica no link e fixa o primeiro comentário na descrição do vídeo. www.cursodeaxelonline.com Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo o seu curso.